De tudo lá temos, o bom e do melhor, do mal ao pior, frio até o calor, poeira ao senhor, puta beija aí que tem sabor, marujos e caputas, pututas e canucas, o lugar em seca acompanhando com as canetas, tudo isso é banda, olha a ilha de Luanda, recheada de quianda, eu quando quero, o nosso amor é grande, bem grande e tem tudo como zumo, ainda lembra-se do nosso super dia, nós dois deitados, relaxados nas pedinhas, uma serenata, fico com o grupo falando, talvez gostaste, mas no momento não falaste, daí em diante, creio que tantas flores, adentro a informar o nosso mundo, verde, mas ainda assim sei que não dei o meu max, para mim fez a bem demais, mas nice, para que construímos o Belasho, que também pode dar todo mundo que ficou em jogo, sim, sim, eu disse, Belasho, tem tamanho, quantidade, qualidade, necessidade, vi um parque com capacidade, segurança, sem vaidade, porque senão parecia o rock, não gostava de tudo, e lá perto, um rapaz seguia um homem muito escampo, parece o Pride, todo mundo, todos os dias, viam como ele era chocado assim, show Pride, ele passava necessidade, venhando os campos da cidade, e a carência de felicidade, só comia a Alistair, que grava onde eu dava, as tias no fundo, de tudo lá tem um bom do melhor, do mal ao pior, frio até o calor, poeira ao suor, o cabelje rique, tem sabor, marubos e capucas, de putes e canucas, fundo, cabezeta, acompanhando vós canecas, tudo isso é banda, olha a ilha de Luanda, recheada de guia, olha a ilha de Luanda, recheada de guia, ele é um mundo novo todo para mim, se donzela, com muitas curvas belas, mulher independente, bonita como o país, o seu aniversário em 11 de novembro, de todas as suas fotos no Instagram, drama católica, faz sempre donativos, em Betânia, com a senha Tânia, em Vânia, vi no teu perfil, e fiquei a saber, que o teu nome é Luzia, e como já te anuncia no fone, decidi gravar como Luzia da Dallola, não gostou, pediu-me se explica, não gostou, pediu-me se explica, o que eu sinto por ti, é carinho, mulher como você, tem Espírito Santo, um dia contigo, parece um milênio, nunca vou dizer-te, bye bye, de tudo lá temos, bom e do melhor, do mal ao pior, frio até o calor, oela ao suor, o cabelo é Iki, tem sabor, marucos e capucas, frutos e canucas, tudo cálice, acompanhando com as canecas, tudo isso é banda, olha a ilha de Luanda, recheada de piada, olha a ilha de Luanda, recheada de piada, hoje tô contigo e nem me arrependo, nem do nosso bolinha, só na mão, vamos à praia, porque a todo o que eu vou ser, no teu big, biquíni, de praia, porque me vai voar com a tag, quem tá em dia, ama, em dia, ama, quem tá em dia, ama, em dia, ama, em dia, ama, de tudo lá temos, bom e do melhor, do mal ao pior, frio até o calor, oela ao suor, o cabelo é Iki, tem sabor, marucos e capucas, frutos e canucas, fundi, camiseta, acompanhando com as canecas, tudo isso é banda, olha a ilha de Luanda, recheada de piada, e a ilha de Luanda, recheada de piada, mixtape engenheiro, não faço com gasosa, com cerveja, ou com cinto de gasolina, pra meter o meu cérebro a funcionar, hardy, fui, uh!